Definição de Tauhid conforme falamos na introdução. Significado linguístico, tornar algo ou alguém único. Significado religioso, tornar Allah único naquilo que é específico de Ele. Com o senhorio de Ele, a adoração a Ele, os nomes e características de Ele. O autor disse que o significado para adorar-me e tornar-me único está a frase de Ibn Abbas. Que Allah esteja satisfeito com ele, quando ele disse, cada vez que aprecia a palavra adoração. No Al-Qurã, significa Tauhid, tal como e adorei a Allah. Significa tornei a Allah único. E outro versículo onde Allah diz, O pessoas, adorei o Senhor de vocês. Significa, O pessoas, tornei o Senhor de vocês único.